Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Errou aí, viu? Errou. O quê? Errou, não é assim não, viu? É assim, ó. Bom dia! É assim, lá no seu Instagram. Aqui é o meu Instagram. Falou bom dia, bom dia, bom dia. Vamos falar aqui em um, dois, três e... Bom dia! Bom dia, Itália, bom dia, Japão, bom dia, Europa. Bom dia! Vocês são cobras. ...cheio de coisa fitness. Porra, esse homem não dá pra... Não dá, eu tô mostrando minhas coisa fitness e ele tá achando pra ir no Mac. Enfim, gente, continuando o que eu estava falando, né? Porque uma pessoa me atrapalhou. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu, como uma boa fitness que eu sou, vim pra casa pra almoçar em casa, porque na rua não tem nada que preste, só tem gordura, né? Comida fitness não é fitness de verdade. E olha como tá me atrapalhando. Assim, né, gente? Pô, essa geladeira é toda presepeira, né? A pessoa não pode deixar um minuto aberto que fica pitando pra fechar. Vocês sabem, né? Que ser fitness é horrível. É bom, mas é horrível pra mim, gente. Você gosta da custa caro, mano. Por que você ficar... Eu tô falando de graça. Olha aqui, ó. Por que você tem que ficar comendo umas comidas assim, tipo, sem gosto, sem sal? Eu não gosto, eu gosto de comer coisa boa. E aí eu tava sem ânimo pra vida, porque eu tava comendo... Virei fitness, né? Aí eu tava comendo uma coisa assim que não tava me agradando muito. Aí pega minhas comidas fitness e come. O resto, você vai comer resto, ué? Aí sim, deixa eu falar. Aí mandaram pra mim fit sabores. Fez aqui umas marmitas tops pra mim, gente. Tá parecendo que é fitness. Eu comi uma aqui agora, então é uma delícia que parece. Mas aquela coisa que não parece aqui, ó. É de salpicão. Salpicão. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Olha só, ele que vai bater um milhão virgular. Gente, pra quem ainda não segue a Abner, vou colocar o Instagram dele aqui pra você seguir ele. Falta pouquinho, pouquinho, gente. Pra ajudar o bichão a chegar um milhão virgula oito. Um milhão, né? Um milhão, pelo amor de Deus. Fica um nojo. Um nojo de dois milhões. E a gente tá aí, rapaz, para de me explorar, viu? Por quê? Porra, eu tô virando uma outra pessoa essa mulher, velho. Todo dia, toda hora. Claro, eu não sei dirigir ainda. Gente, eu queria que eu não tá saudade de mim. Tá, mas você me traiu, né, Marjorie? Trai nada! Gente, me dá uma reconstrução desse cabelo aqui, que só ela sabe dar. O que a gente vai fazer aí? A reconstrução da Jô. Então, quando eu faço, nós estamos agora no chão. Hum, reconstruir esses fiozinhos, né? Testei um nojo, um nojo. Entendedores entenderão. Não precisa falar muita coisa. Opa, cara, que isso aí é fiozinha, mano? Cara, não pega, não pega. Tem que respeitar esse tato, porra. Isso é maluca. Aqui é 2 de julho, porra. Um nojo. Pele de apolo. Aqui nem urubu atravessa. Oi? Dinheiro eu guardei aqui dentro e blindei. Acabou. Porque é um vídeo em que eu pedi a vida em casamento. Mentira, 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 mentira. Eu vou, mas eu vou comprar uma aliança. E vou dar ele de presença e vamos usar a aliança. A gente nunca usou, gente, na vida. Nunca, 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 na vida a gente usou aliança, nem nada. Então, como no vídeo passado ele me deu um presentinho, que inclusive eu estou usando aqui, né? E o brinquinho. Esse vídeo eu decidi, né? Comprar um par de alianças pra gente. Aliança de compromisso. E aí, o que que acontece? Ele tá aqui em casa, tá ali dormindo. Vamos lá ver ele. Olha ele aí, com o pé todo podre. Dormindo no sofá, né? Apagado, desmaiado. Já chamei ele três vezes e ele não acorda. Agora vamos ver meu neném, que também está dormindo. Ai, meu Deus, eu acordei. Meu Deus, eu acordei, Apolo. Ele dormiu muito engraçado, gente. Ele tem muito mal dormir. Olha a roupinha dele. Shortinho. Eu achei ela muito bonitinha, assim. Simples, mas bonita. Eu já peguei essa daqui pra ele e uma daquelas de brilhantezinho pra mim, sabe? Só que eu achei muita palhaçada. Aí eu peguei as duas iguais, tá vendo? Tomara que ele goste, né? Vamos ver. Ih, deixa eu mostrar a outra coisa, né? Pra ficar um pouco fofo, eu comprei chocolate aqui. Ele gosta de chocolate. Como eu sou bem mocinha, rasgo frio. Olha só, que fofo. Eu te amo. É um saquinho. E aqui dentro vem vários bombons, ó. Eu acho que eu vou colocar a linhaça aqui dentro, gente. Tá vendo? Aí aqui vem vários bombons de vários sabores. Eu achei bem fofo. E comprei esse aqui, esse chocolate aqui que ele gosta. Eu achei esse fofo e comprei esse daqui porque é o chocolate que ele gosta. Tudo vermelho. A cor do amor até a minha unha. E deixa eu falar. Pedi comida também, tô esperando chegar. Pedi uma yakisoba. Porque eu não sei. Porque eu acho que é a coisa no momento mais saudável que eu tô conseguindo comer. Porque frango, ganjoei. Né? Como agora eu sou fit, né? Rapaz! Deixa eu... Um beijo pra você! Tem escrito o que aí, cara? I love you. I love you não, que você não é internacional. Você é brasileiro. Caramba, eu te amo. Sushizão. Sushi do seu rabo, Abner. Isso é yakisoba. Yakisoba? Yakisoba. Yakisão. Chocolatinho. Eu achei que sua reação seria melhor, mas tudo bem. Tem uma coisa aqui, ó. Não, não acha. Ok, tem uma coisa aqui, levanta aí. Dez isso aqui? Calma. Abra parado. Pode ser uma maconda subindo assim por cima de você e te morder. Pode ser uma ratoeira, meter a mão e morder. Pera aí. Ih. Vá, pega. Olha. Olha. Que cara é essa, Abner? Não entendi sua cara. Não. Não, não. Não entendi sua cara. Meu Deus, ele não gosta. Sério, mano? Sério, mano, de quê? Você tá me pedindo em casamento? Caralho. Onde foi que você viu aí que eu tô te pedindo em casamento? Uau. E aqui sua boazinha, chocolate. Por algum momento, saiu da minha boca, quer casar comigo, não saiu. Uau, tem duas alianças aqui dentro, mano. Qual a reação desse cara, mano? Você é um... Amei, amor, amei. Mentira que você não amou. Não, eu te pedi em casamento, não. Oxi. Tá louco. O que é isso aqui, então? Ele só tá te dando, mano. Não te pedi em casamento, não. Tá louco? Meu Deus, velho, que foda, amor. Não, que foda. Eu boto... Gente, eu boto... Não, eu achei que sua reação seria melhor. Ô, amor, desculpa. Quer dizer que eu me foda toda. Não, amor, não, não, porra. Não, foi isso que eu ia fazer isso. A ração ser ruim, não. Mas você não tá pedindo em casamento aqui, não? Não. E o que é isso? Não é aliança de compromisso com isso, não tem. Ah, ela me deu aliança de compromisso, meu Deus. Não. Ó, use com a mão. Direito... Eu não sei. Bota no Google. Deixa eu botar no Google pra saber. Gente, procurei no Google e disse que é o lado do coração. Eu nem sei que lado meu coração tá chorando. O coração bate, parece que bate no corpo todo. É. Ah, vou deixar na direita. Mas se você tiver errado, vocês corrigem aí, tá? É, deixa eu colocar a aliança no seu dedo aqui. Eu não tô te pedindo em casamento, mas... Tá. Mentiroso. Ah, eu tô me tremendo, mas eu tô amando. Meu Deus, será que tá apertado? Essa aqui é a minha. Não é não, é a minha mesmo. Ih, Jesus, será que eu não soube o seu dedo, meu Deus? De novo, peraí. Bota uma música de romance, por favor. Cala a boca, esse não é romance. Segunda tentativa, música de romance. Oh, noivos. Você não me pediu noivada ainda? É, eu tenho que pedir? Ah. Ah, você não pode pedir. Pronto, é contra a lei. Pois é, eu já te dei uma porra de um anel. E agora faço o resto. Não, não, isso é com aliança, mano. Uma aliança. Que foi muito cara, por sinal. Eu tive que vender um dente pra comprar. Mas eu não empresto. Você não pode ir. É mesmo que eu fui punido. Não sai, 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 sai. Amei, amei. Eu posso comer, mas eu vou comer. Ah, vamos comer, né? Só pensar. Não, sua reação foi péssima. Me dá câmera, tchau. Ô, amor. Tchau, tchau, tchau. Por favor, eu adorei, meu. Eu adorei. Vou jogar esse homem no lixo, que nada, tá maluco. Oxê. Minha aliança, que eu mesmo comprei. Carreiro e frango, não sei a qual. O meu é de frango, que eu sou fitness. Primeiro chocolate ou primeiro e aksobla? Primeiro chocolate. Eu aksobla, né? E aksobla primeiro. Eu pensei que aqui deve ser peba e daí fica preta. Peba, né? Rapaz, pra mim já chega desse homem. Tô tendo que botar o lixo. Esse cara não presta pra mim, não. Tô brincando. Eu sei que você comprou esse aqui de ouro de lá da Himalaia. Da Himalaia. Que era o chocolate que tem. Que beijo, é nóis. Fica no Instagram, tamo junto. Tchau.